Olá a todos, eu sou o Matheus Castro. Zabumba, eu sou o Marcos Castro. E essa é a segunda parte de Uncharted 4. Isso aqui não é Ingrime, não? Não, não é. É Ingrime. Respondeu minha pergunta. É Ingrime Guimarães. Tranquilo. Favorável. Que bom que o jogo não fez essa piada. Só digo isso. Porque quando a grande mídia ou a grande indústria começa a falar dos memes, fica chato, né? Cara, eu não vou falar que grande filme fez essa referência nos últimos meses. Foi escrotão. Tranquilo e favorável? Na legenda, no local da São Brasileiro. Ah, tá. Eu acho que fica muito chato. É que nem, sei lá, imagina, agora o Faustão chamou a carreta furacão. Ficou ruim. Não quero saber do Faustão na carreta. Pra que eu vir aqui? Peraí. E falou da Estirvaninha, eu não tinha ido. Bingo. E sempre é o que eu tô pensando? É, agora você... Que foi o tutorial. Lá atrás, né? Claro. Ah, tá. Aí agora vem isso aqui. Não. Vou cacete. Isso. Uh. Uh. Matheus desastrado. Vamos lá. Quase. Agora foi. Caramba. Caraca. Não, peraí. A sala da prisão ficaria. Fica ali. Ele gosta de falar sozinho. Acho interessante. Ele tá falando com o seu eu no interior. Pior que tá mesmo. Isso aí é muito recurso narrativo. Porque é uma forma dele... Arca e volta. Arca e volta. Pô, mas se o gráfico tá bonito... Tá lindo, tá lindo. Tá bonitaço. Que engine que é? Própria. Própria? Deixo, é. Na Hori Dog ela faz engine, ela não usa dos outros. Sensacional. Não, é incrível. Mas assim, mas direção de arte também conta muito. No fim das contas acaba com... Opa! Eita porra. Eu acho que eu tava decidindo que nem aqui que vai, né? Não. Isso não dá pra ir pra direita? Não. E agora? Não sei o que fazer. Então, eu descer. Será que não era por ali? Nunca era por ali? Era pra descer aí? Não entendi. Tem como descer por ali, ó. Peraí. Na esquerda? Dá pra ir? Ah, tá. Boa, garoto. Boa. Eu sei que fui ruim nessas coisas. Assim, nunca fui tão bom quanto gostaria de admitir. Peraí. Vai pular aqui em cima, tá? Deu. Deu? Mas tá interessante que tá menos linear, cara. Que tá mais difícil por causa disso, sabe? Eu acho que eu posso dizer pro jogador o que ele tem que fazer. Mas é um bom recurso narrativo. Achei que ficou legal. Achei também. É o que eu faria se eu fosse... Ué, não é isso que a gente faz? Não é? O que eu tô fazendo? Se eu seria... Ué, na lenda do herói a gente não faz isso? Verdade. A gente só faz isso. Se eu seria, é muito bom. Para o alto e avante. Eu vou estar... Não é isso. Não é isso. Não é isso. Eu vou ficar... o que eu vou lá não sei o que você acha de ruído é o caso que é o muro sim muito e não dá tá com cara se tivesse uma pista de ciclismo e da rua o mergulho foda-se não é nada não é uma coisa que eu vi boa é aí não tem que fazer alguma coisa não está dando certo aliás peço desculpas pela piada tá bom foi apenas uma constatação para fins de ou motivos de para fins de cara se eu não tô entendendo o que dica boa obrigado jogo suba se eu vou te ver se ele vai para a pera 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 muito bom gol o jogo foi uma tomada de você burro vamos lá o cara tem uma coisa de fora eu não tô vendo ali deve ser limita a porra agora me sentiu o imbecil já vi já vi agora eu vi caraca isso vai ser um gameplay muito longo se eu for ficar parando desse jeito e toda vez eu vou ter que falar Matheus a resposta é essa aqui pior jogador de uncharted não, pior não, pior é que a pessoa não sabe nem atirar vamos lá conte com a detalhe detalhe repare a varia detalhezamento da textura isso aqui vai ser fundamental para você conseguir achar os lugares siga em frente olhe para o lado, mas não olhe para baixo eita porra eu vi que estava estranhando que aquilo ali estava a mais a mais? é, aquele da direita ali estava meio a mais claramente era um ponto de é para cima para cima ah, pera ah, não, pela grade tá vamos lá, momento de tensão para baixo é, é, tem que ser para baixo realmente sabe o que eu acho engraçado que é posicionado de forma tão certinha que se não tivesse essa janela fodeu você morria é, eu sempre achei isso maravilhoso na série anti-arta não vou mentir para você você viu que ele deu uma pausinha na fala no momento que ele caiu? sim que real que detalhe era isso? as mulheres sabiam mesmo construir uma prisão quantos piratas já morreram aqui? 37 específico tem alguém para provar o contrário? não sei tá bom, eu não vou mentir se isso é muito legal cara, eu não vou mentir isso não se eu tivesse aí eu não ia dizer que isso é muito legal ele tem uma, olha que bonito ali em cima parece tipo uma caraca, olha a metade do cenário cara, ele é mundo aberto, cara ele é todo de cara com isso isso tudo é um lugar que provavelmente você vai poder explorar de certa forma isso é sensacional caraca que eu ia não, e a primeira vez na série eu acho que ele consegue escalar assim, sabe para fora você entende o que eu quero dizer? nunca vi nenhum jogo assim, Piece of Past, Tomb Raider e aí você vê, estrategicamente posicionado os tijolos ah, não isso é isso é clássico no tijolos isso aí Piece of Past também era assim Iku também era assim que é o o pessoal fala Piece of Past é da forma como você falou Iku também era assim Iku também era assim pera, pera, pera tem que ser um puzzle, pera temos um puzzle não, vamos lá, vamos olhar um dois dez onze ah, ok você tem que pegar bússola pro sul rabiscos v igual a sete esse troço parece o mi é igual a três três tá um, dois, três tá tem dois m isso é muito bom para me confundir um, dois um, dois pin três, quatro pin não tem um botão para apertar não se eu sei não, não dá para você tirar esses botões não esses não então tá só estranho que estranho que que eu ai, calma tá só só o e duas símbolos alquímicos para ouro e prata ouro e prata só um pouco eu vi algo parecido com isso na carta isso é parte do símbolo ok ali tá a outra parte então vira de novo pra gente ver então é o m com o boa cara já resolveu pra gente tem um símbolo do zodíaco sagitário e o signo de escorpião isso bom, você é suja, né? ó, também tu queria o que? isso que é o realismo perceba vai o realismo do cavalo tá, temos um zinho vá ok, você já tá vendo isso ai agora tem que achar esses dois símbolos que estão lá não entendi ó, esses dois símbolos tem um símbolo ai que é o dois agora vê o outro dá uma olhada dá uma andada anda ainda tem mais esses são os símbolos do zodíaco 2 cadê? aí 2 e 10 isso tá aí o número 2 você não me enganou o 2 primeiro não então vamos ver agora um outro 2 será que eu perdi algo na carta? opa sagitário o numeral romano 10 hum e agora o escorpião é esse 2 não é? não será que não é o 2? então é o outro ali será? o 3? acho que é o 3 hein olha a carta deixa eu ver a carta vamos ver não, é o 2 ó, o símbolo vamos ver de novo ali então não não é o 2 não, é o 2 cara com certeza olha lá pra direita isso é o 2 isso é o 2 Marcos olha só isso é o 2 isso é o 2 e bota a carta não é a seta Marcos não, o 10 a 10 e 2 tá 10 e 2 Tem que achar um X agora então X, 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 X Se as pessoas tentam ver, tem que estar com uma raiva aí embaixo Ai que burro, dá zero pra ele Ah, numeral humano, 10 Nada Nada Nada, vamos ver, tem mais 10 O que dizia a carta mesmo? O que dizia a carta mesmo? Isso não é 10, Marcos Essa pode ser ele, meu Deus É 2 e 10 Olha a carta lá, lê a carta Opa, pera, pera, pera O signo de escorpião O 2 Então é 10 e 2, mas não é 10 e 2 Vê agora, desce ali Vira a carta, abre a carta, não dá? É, virar não dá Não dá pra abrir a carta Então É isso aqui mesmo Só que tá diferente, vocês não estão batendo com o que você Então vamos pensar aqui Pera, 10 É o X e o... 10 12 12, 12, 12, 12 Ah, porra É X, danadinho 32 32 Não é a sequência É uma só Uma máquina Você é elétrico Você é só uma pedra Para o pé esconder Claro Depois que eu deduzi O que eu despedi é fácil Olha só isso Eu preciso ver os detalhes Nossa Eu tô olhando pra unha dele E a unha é suja dele Imagina que tem um escorpião e pum Morre, porque você foi no errado Ali tem peixes Tá hora de voltar Como assim voltar, querido? Essa é a porrada de botar Eita porra Volta, volta, volta Será que o que eu pentei pra baixo e não caiu? Não Tá com uma cara de seu cutscene Curte essa linguagem visual Pra eu fazer dizer que tem que usar um Bagulete Vai cair lá embaixo Aí você tem que Eu achei que você ia fazer quebrar o vidro Não E agora? Vai ser Isso Ah, moleque E misteriosamente O quê? O gancho dele Voltou para o bolso Ah, gente Você tá pegando detalhes Cara, uma coisa que eu não tenho saudade De que não me trata de um Você tinha que equilibrar Fazendo assim Olha o pé dele voando, ele não Olha o pé dele voando Ah, porra Peraí, peraí, peraí É isso? Tem que fazer? Não sei A câmera me deu esse toque aqui Mas eu não sei Mais uma vez Uou Eu queria ver o Rafe fazer isso Oh, oh Ufa Que alíno Esperamos do dia de novo Ai Eu senti a dor Ah, tá Falou Tá longe Foda-se Volta Volta pra lá Ah, não Vargas saiu Que bom que eu não pari Pra testar se realmente Tá certo ou não Fé em Deus Fé em Deus Eita Outra dessas quedas lindas Olha que coisa Tá ligado Mas é muito Cara, nem pouco não Cacete Tá vendo? Voltou Enrolou Ah, voltou Uma gente pra ir pro bolso dele Tá ligado É, o gancho tem um Tem um Um romance mágico Poder de autoenrolar Tipo a gaveta Que os fios enrolam É tipo isso Que acontece Ah, tá Deixa eu ver aqui Ok, agora Tô pegando a mãe Ainda das Explorations Agora É engraçado Que é a primeira vez Nos Antioquistas Que eu tô tanto tempo Sem atirar em alguém Verdade Não que eu estou reclamando Que o simpatice Me é peculiar Você não atirou ainda Desde Não, desde a casa do barco Só no barco Ai, caralho E pior que ele É, só no barco Que eu atirei em alguém E já matei 30 Já olhei só Então eu falo Ok, 30 já tá bom Vamos dar uma segurada Nas mortes Suficiente, né? Se tinha uma pista Escondida lá Não conseguia achar Tem certeza? Procurou um lugar certo? Talvez eu tenha deixado Algo passar na carta Podia ter uma torre Que desmoronou Séculos atrás Merda Tem algum projeto Desse lugar Tipo as plantas? Ah Talvez Tenha uns arquivos antigos Tá, ótimo, ótimo Procure por elas Veja o que consegue achar Eu vou falar com o Sam É o nosso especialista em Avon Talvez ele veja Algum sentido Nessa bagunça Certo Vou ver os arquivos Vira pra trás Tá bom Beleza Depois de conversar com ele Vem e fala comigo Beleza Vai Gringo Se te pegar brigando de novo Uma semana de solitária Que bela atuação Não, Vargas Tão boa quanto a mim O que é que eu posso dizer? Suerte de principiante, verdade? Hijo de puta Lo siento, chicos Tengo que irme Claro Te vas cuando estás ganando Para ti Nossa, pegaram você de jeito Você tá bem? É, só mais um dia de trabalho Vamos Ei, opa, opa Não vai fazer suspense, não é? Você tinha razão Não, a gente tinha razão Agora é só achar o Rafe Ah, Rafe Não, não tinha Ok, nenhuma Gostando ou não Nada de Rafe Nada de Vargas E nada de chegar aqui Falando do Vargas Tem problema Que tipo de problema? Ele te deixou entrar na antiga prisão? É, deixou Legal Depois de ler a carta Tá, e o que ele sabe? Bastante pra querer uma parte Ah, merda Rafe, se mais alguém descobrir isso Ah, eu me viro com Vargas Fica frio Agora vamos falar do que é importante Tá bom Vamos pra um lugar mais... Reservado É Ok, a barra tá limpa Beleza Então, o que temos? Olha isso Posso? Só toma cuidado, ok? Madeira ornada com ouro e prata Trabalho bem feito É oco Por que um dos homens do Avery Ia querer esconder um crucifixo barato? Não é um crucifixo Tecnicamente, um crucifixo representa Jesus Não é Jesus Ah, tem razão Sem coroa de espinhos ele tá amarrado Mas se não é Jesus, então... Leia a inscrição Digna factis retipimus Recebemos... Recebemos as recompensas por nossos atos Olha só você É a vantagem de crescer num orfanato católico É o São Dimas É, o ladrão penitente Mas qual a ligação? Pessoal, vamos fingir que eu faltei a aula de religião Ok Na crucificação, Jesus é colocado entre dois ladrões Ok Um deles zombou de Jesus O outro, esse cara, era penitente Ele aceitou a punição com graça E Jesus levou ele ao paraíso Ladrão penitente É O que? Você entendeu Tem uma catedral de São Dimas Na Escócia Espera, a última aparição de Avery foi na Escócia? Não pode ser coincidência Olha, eu tinha minhas dúvidas sobre vocês, mas... Vamos achar o Vargas e dar o fora daqui Eu Deixa eu adivinhar, esse é o cara com quem você brigou? Ah Não sabia que tinha tantos... amigos Eu disse que não havíamos terminado Mira, já nos ganaste, ok? Muito tarde para falar E não sai Ei, quer saber Tu não te metas Ok Eita porra Ah, pode voar agora que eu me falo isso Não Vai ver, você não pôde antes A porra dele é uma mulher, hein? Tá Uhum Cacete Tô batendo mais um pouco nesse cara Ah, moleque Isso, maneiro Isso é bom Eita porra Isso é o infinito Boa que a gente ajude, isso é muito maneiro É muito arrastão É muito arrastão É muito arrastão É muito arrastão Eu quero muito matar esse cara Puxa, eu vi que avisei com a minha mão Dá para fazer isso? Não dá, né? O jogo não é censura dos dois Não é censura dos dois? Ah, toma Ei, ei, cai fora Certo, espera Ya basta de falar Alguém mais necessita que les recuerde las reglas Alínense O que é isso? Eh? Dá-me Cê tá levando contrabando? Vargas Cália-te Quem você pensa que é? Lévalo à sua celda Me traia a los gringos em minha oficina Vem Derrem-nos Derrem-nos Demorou demais A gente quase morreu Ainda podem Vargas Sério Ah Não achei nada Deve estar em outra torre E aí? O que foi? Eu sempre fui católico Sempre carrego uma Engraçado Ei, ei, ei Olha, não vale a pena Ok? Acha que eu sou idiota? Ok, quer renegociar? Beleza, mas não banca o bandido de periferia Abaixa essa arma Obrigado A gente quer te dar Dez por cento Quero metade Tamo fazendo o serviço todo Vinte E não vai achar sem a gente Vinte e cinco Iguais Vinte e cinco Parece justo Dá pra viver com isso É, claro Quatrocentos milhões Divididos por quatro Então, fechamos É, sim Nós fechamos Ok E se eu enxergar A sua cara Eita porra Ah, tem que me traiar a dor Não tô vendo o farol Nossa, tem que fugir desse lugar Por aqui Ah, tá Caralho aqui Ai, caralho Ai, ai, ai Você tomou um tiro e continuou correndo Ah, do game Sim Ai, caralho Ainda tá por aí Logo atrás de você Continua Aqui? Ah Todo mundo subiu certinho Você Usou de uma caixa aleatória Eu fui Vamos fazer um contato É, tudo que merda A gente tem que ver Já teve Mas Vamos ver Vamos ver Vamos ver Que infelizmente Uma espada Ai, caralho Porra Tem certeza Tempo por todas as feridas Eu não estou fazendo É a vida Eu não estou fazendo É a minha vida Eu não sei Eu não vi É pra cá Que eles foram Não, não Ai Ai Eu raramente não Foi pra lá Uma das mortes Mais de merda Pelo telhado Pelo telhado Ai, caralho Não, aqui? Não dá Por que não deu antes Agora deu Porque agora você tem A força de vontade A força de vontade De Jedi Isso Vai pro posudo Vai Agora eu falei Merda Ai Que coisa Sério? Caraca, enquanto leva o tiro Ah, não Eu quero poder bater no cara Que a sua guarda São guardas Não Passa a roupa? É, ué Tá parecendo o cantor Cara, tem uma briga Que maneiro Rápido Eu achei que você confiasse nele Confio Até certo ponto Tem um duto de ar aqui Me ajuda a empurrar Ele vai embora sem a gente Não vai Não se correr Vamos Mó cara que ele vai fazer Tentar Ná Sim Sim Ah, tô por toda parte Continua aí Ok, barra limpa Esse lugar parece um labirinto Parece que não querem que a gente saia ou algo assim Ah, vá Ei, Rave Vamos ver você Desça essa escada pra gente A gente foi sacada O que ele falou Sim, sim Tinha que a gente saia Claro Ah, tá É, não comemora ainda Nós estamos vindo Por aqui Ele já tava pulando Mas ele se pula direito Cheio de areia papada É Isso mesmo Continua procurando aí Não liga pra gente Lá está Vem Vai nessa Vai nessa Toma Vem Ah Jogou incrível Eu vou mais devido Do meu Vida Não é mais exagerado Eu dizer isso Ai, ai As plantinhas As plantinhas Você Opa Vai Cacete Sam Vamos Eu te puxo Beleza Já vamos Ai Sam Não Não Aguenta aí Segura Sam Eu aguentei Quando eu fui Por que ele não aguenta E dá outro braço Vamos Segura Não Sam Nós temos que ir Não, não Ele já era Vamos O barco tá depois da muralha Não Não, não dá Não Não vou deixar ele Gente, o seu irmão morreu Ouvem logo Se juntar a ele Como quiser Eita porra Eita porra Mesmo A gente sabe que ele tá vivo Né Porque Esse passante do Santiago Imagina assim, né Mas o irmão dele aparece Mas o outro A gente precisa sair daqui Não Então a gente não sabe Se ele tá vivo A impressão que eu tenho Que aquele prólogo Depois de todos os outros Eu tenho que continuar Ah, é verdade Ai, cacete Que morro Que isso Sente o baixo Deve ter doido um pouco Um tinguinho Agora começou o jogo Sim O maior Maior introdução De todo o tempo O senhor dos anéis Dos games Das intros O fim de um ladrão Agora vai começar Os créditos Agora começou Na segunda parte Que ele fez Que a gente deu uma brocha Brecha, né Uma brocha Não Pelo contrário Não houve brochas Cara Na verdade O melhor momento Pra mostrar O nome de todas as pessoas Que fizeram Essa obra Prima E também Resumindo o jogo Anteriores Que é o Dourado Esse é o Antioquia de uns Passando Esse cara aí Esse é o Dois Três Infeliz É Acho que é o Dois Três 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 Mas a gente vai estudar mais sobre a história pra... Ah, sim. A gente tá com cartilhação 3, realmente. Estrelando Nolan North, na versão original do Mestre Grey, o cara manda pra cacete. Eu tô feliz. É uma emoção inenarrável. Tá finalmente jogando um anteata de 4. Eu vivi pra ver isso, sabe? Tô muito emocionado. Não, você não tá chorando. Você não tá emocionado. Eu tô sim, tá? Quinze anos depois. Beleza. Cheguei no front. Legal. Pelo sinal, você tá na coordenada certa. Algum sinal do nosso prêmio? Não. Ainda não. Tá vendo alguma coisa, né? Nada, né? Certo. Eu vou seguir pela correnteza. Entendido. Vai me avisando. Beleza. Aí. Tô vendo aqui que você tem pouco oxigênio. Quer subir? Não, eu tô bem. Não deve estar longe. Se não encontrar logo, deixa pra lá. Então tá. Então é isso, gente. Se você quer ver mais vídeos da série, deixa aí o seu like. E não se esqueça de se inscrever no canal, caso você não esteja inscrito aqui no Castroverso. Tá bom? E é isso aí. Até o próximo vídeo.